e hoje você vai conhecer praia do janga paulista pernambuco brasil e você que não conhece tá se conhecendo no canal de vando só berguer aqui no caso é avenida doutor claudio josé guerreiro leite certo vamos seguir em frente vou entrar aqui à direita o caramba não era para entrar aqui cadê é mas eu vou entrar aqui mesmo já que estou aqui vamos seguir em frente a hum precisa mais de cuidado esse lugar precisa mais de cuidado é para terminar aqui fazer a orla que o calçadão um pouco a soma está aí tá lá para baixo gente é a praia de rio doce né no caso lá para baixo é olinda aqui é paulista pernambuco vamos seguir tá bem tranquilo nesse momento a pista no caso a começa a dali à frente a pista de coupe ou vai estar pedalando com a sua bike né assim como a galera aí é curtindo a praia do janga e aí tá caramba a gente fala que o givanil se passa para trazer para você realmente não é tão fácil mas eu amo fazer isso opa eu vou subir aqui nessa pequena lombada rom rampa é um signo em frente apresentando pra você praia do janga e aí o bozinho e os claros Então, então tá com a fé. Deixar atenção aqui nesse cimão-brento. As crianças estão aí. 200 metros. Quero saber também, você que tá aí doutorado assistindo esse momento, se você já veio aqui na Praia do Janga, deixe um comentário. E é importante o seu engajamento, gente. Muito importante. Muito bom. Aqui está ventando bastante, não sei se aí está saindo algum barulho de vento. Ação 1000 se reúne no final de semana, a gente vem curtir aqui as praias. Não só turista de Pernambuco, mas turista de todas partes do mundo frequenta essa área, esse lugar aqui. Um parquinho aí para as crianças. Eita! Ficou linda aqui a picha. Disseram que não era dessa forma a orla. Mudou bastante depois dessa obra, essa manutenção que fizeram. Outro... Outro... Um tipo de picha de santa. Inha... Um tipo de picha. Um tipo de picha de picha de picha de queira a atrar. Uma panora de picha de picha. o caranguejo bem gigante tá ali gente, bem bonito, é cheio do caranguejo, aqui, sexta tomando banho, eita é bom demais, oxe, maravilha, tomando bem frio aí, a hora que eu falar é 11 e 10 da manhã, turista curtindo, melhor, eita bexiga, essa linda visão é massa, e amorece tá enchendo gravando né, pra não ficar segurando o tripé, a câmera, fica um pouco complicado, fica até mais perigoso pra eu estar, só com a mão só pedalando, fica muito perigoso, pastel da Nana, peraí tanto sargaça, nossa, a Nana não tá em casa, não está na barraquinha dela, ninguém sabe se ela vai abrir hoje a barraquinha dela, se ela vai estar vendendo seus pastéis, delícia no carro de cachorro quente, opa, aí vende coisa também, poxa, a areia aqui bem branquinha, a parte de cima é pra baixo, a areia já é uma cor preta, pô, é isso que eu acho estranho, aqui, as praias da zona norte, tem bastante cor preta assim na areia, pô, esse mar é bem diferenciado, ó, bem diferenciado, a água não é tão transparente não, não é tão transparente, pelo que eu estou vendo, pode ser pular lá pra lá, do quebra-mar pra lá né, que esse quebra-mar aí que já foi obra do ser humano, é, para não invadir aqui, ó, caçadão, aí fizeram aquela obra ali, por causa do avanço do mar né, por causa desse passo, o mar está avançando para as costas. Fute, vôlei, vôlei de praia. Agora aí, curtindo o melhor de Pernambuco. Fute, vôlei, 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 vôlei. E aí, até bom demais, né, futebol de areia, oxe, uma maravilha. se eu chegar lá na frente eu vou passar para o lado da areia, aqui eu não vou passar né eu diria que ela não acredita, ela é bonita brincando na guancurra, no parquinho eu vivo paulista, pernambuco, brasil, yes baby uma vez que eu vim aqui eu não sabia que aqui era paulista, por estar muito mal desinformado tem paulista é, está espetacular esse prédio gigante, esses prédios são bem diferenciados parece que tem um amigo que ele, eu não sei se ele vendia cachorro quente, era aqui cachorro quente não, era calchinha, ele vendia coxinha aquele que está aqui a tarde, eu creio, eu vou passar lá pra frente né, passar por ali arrudear, passar por aquelas palhocinhas lá na frente, de palha vai achar como está, está abatendo aqui a terra, está descendo é perigoso até abater, cair pro outro lado, você está no outro lado aí, isso cair, isso é muito perigoso três quartos é, o mar, a natureza, não tem quem domina a natureza não, não tem ser humano que domina a natureza, jamais jamais dominará a natureza, isso é impossível deixa eu ver se tem como descer por aqui, tem vai, vai descer aqui, ai, eita eu digo e ela não acredita, ela é bonita, demais tudo que eu estou vendo, está cheio de sargaço veja só mas isso não faz mal não, você pode tomar banho sossegado gente, não faz mal só que não fica legal, você sai todo sujo, fica complicado, sai todo sujo de sargaço sala na frente, aquelas palhocinhas, muito legal muito massa o lugar que eu recomendo, esse lugar bem tranquilo mesmo, gostei muito dessa área aqui outra vez que eu vim aqui, eu já cheguei tarde, pô cheguei muito tarde, pra ter chegado mais cedo eita, lugar maravilhoso na frente, pra lá, seguir na frente, é praia de Maria Farinha é, pra rodear por ali tem lixo? não tem lixo tá ali pai, beleza? vai lá, acho muito lindo demais, pô tem música ali na frente, pô tá aqui antes de não matar não pegar esse som, ó eita mexiga outro lado daí gente, eu creio que é a água é mais limpa, dá mais transparente porque toda a água que tá aqui gente, tem aquela brecha ali ó que fizeram daqui é dessa forma, um lugar espetacular bem tranquilo, bem calmo tem que esses prédios que são novos que fizeram é é despedios que são novos é e eu e a e eu vou passar por ali por baixo, vou via pra e ali, vou finalizar o conteúdo, quando chegar lá no outro lado da via Olha só como é que é a maré Eita bexiga Deixa eu botar minha bike ali Vai que tá ali Aí Oxa Que é perigoso demais Oxa, quer entrar aí Pô, essa onda pode levar você Para o fundo E você não pode voltar mais Azulzinho, azulzinho bem claro Gostei Muito massa Tô lá, tem uma galera lá Tomando banho, vou lá Mostrar tudo, né Eita caramba, me molhou, vici Agora rebati aqui onde eu estou Você que tá assistindo esse momento Se você já foi Na Praia de Maria Farinha Deixa aqui um comentário Que eu responderei, certo? Tem alguns pescadores ali E é isso aí E agora também vou mandar um abraço Para uma galera aí Que tá Comentando aqui nos meus vídeos, né Deixa eu ver Quem é que está aqui comentando Eita caramba, cadê? Nossa, aqui tá meio troncha Capacete Cadê? Acho que tá legal Deixa eu ver Vou olhar aqui Uma galera que tá sempre em sintonia aqui no canal Eu vou mandar um abraço para vocês O que comentou no vídeo de hoje As pessoas que comentam no vídeo Aí eu vou lá e mando um abraço O negócio tá meio troncha aqui o celular Cadê? Tá, tá troncha ainda Espero que não esteja pegando minha mão Deixa eu ver Que tá aí Um abraço para você João Silva Comédia Um abraço para você, João Silva Obrigado mesmo por sua presença Adriana Albuquerque Um abraço para você, Adriana Albuquerque Sempre está aqui em sintonia, né? Curtindo os vídeos Que isso é muito importante Deixa eu ver Sérgio Mariano Abaço para você, Sérgio Obrigado mesmo por você estar aqui Acompanhando os conteúdos Cristiano, Huberto Vamos que vamos, Cristiano Abaço para você Eu tô aqui lendo, gente O comentário aqui, ó Das pessoas que estão Comentando nos vídeos, claro, né? Parece que o negócio tá meio troncha aqui Não sei Keila Santos Um abraço para você, Keila Santos Maria de Ludes Jorge Augusto, meu amigo também, né? Ele é membro aqui do canal A gente foi pessoalmente Mandando um abraço para vocês E Só dessa forma O cachorro ali que vai tomar banho É isso aí O despertáculo lá Nabata Um abraço para você, Nabata Elcio Franco Abraço para você, Elcio Moisés Cavalho Sônia Um abraço para você, Sônia Rosas 57 Jairo No Meriano No Meriano Jairo No Meriano Um abraço para você Vou passar aqui Vou finalizar o conteúdo logo aí, gente Na frente legal que vende Vou passar mulheres, bonéres Meu irmão Jairo Diário Oliveira Um abraço para você, Diário Oliveira Obrigado por sua presença Por estar sempre aqui acompanhando os conteúdos Caramba, tem um som aí A gente fala se dá direito autoragem aqui na mesa No vídeo Irã Fernandes Um abraço para você, Irã Fernandes Zila Bisol Um abraço para você, Zila Sérgio Mariano Já mandei um abraço Cristiano Diário Oliveira Mandei um abraço Um abraço para todos que acompanhou aqui Aqui esse conteúdo, né Um abraço para todos Beijos e abraço de Berg Até em breve Fui